Se gritar pega ladrão O que, o que? Fica um mesmo Se gritar pega ladrão É o seguinte galera, antes de começar aqui o nosso vídeo Acessa esse linkzinho pra saber onde o pagode da ofensa vai tá fazendo show de morro Cola lá, se divirte com a gente, dá aquela moral E agora é o seguinte, tamo em Brasília! Sacaninha dos políticos, aquela galera que sempre sacaneia o povo brasileiro Então, solta a vinheta aí! Se gritar pega ladrão O que? Não fica um verma Vai, vai, vai trabalhar Que imposto eu tô cansado de pagar E vai, vai, vai trabalhar Que imposto eu tô cansado de pagar Não vamos trabalhar Olha o horário Que imposto eu tô cansado de pagar Vamos deputado Vai, vai, vai mamando Vai, vai, vai mamando Ei, senador, onde você tava? Se eu fosse parente, será que você me contratava? Ei, vai, vai trabalhando Vai que as contas que eu tô pagando Aqui ó Senador, conta aqui pro povo Como é ter do lado um baba-ovo Senador, conta aqui pro povo Tu, 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 tu Vai, vai, vai trabalhando Vai, vai, vai mamando Na pedinha do governo Meu amigo deputado Me disse não pode Hoje é pra trabalhar Quero ver suar esse bigode Suar esse bigode Trabalhar! Suar esse bigode Suar esse bigode É aqui que é Tu, 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 tu Meu amigo deputado Isso não é problema seu Pode tirar mais duzentos reais Que um pouco desse dinheiro é meu Um pouco do dinheiro é meu Um pouco do dinheiro é meu Acho que é bastante Um pouco do dinheiro é meu É aqui que a gente pediu pra trabalhar Trabalhou! Pegar, quiet, quiet, quiet Olha a vida do negócio Ô lá lá E pega a verba, esconde a verba E enterra a verba Usar as prima pra jantar Não você pode tirar o problema Tira pra falar E pega a verba, esconde a verba E enterra a verba Usar as prima as pra jantar Ô lá lá E pega a verba, esconde a verba E enterra a verba A gente que vai pagar E pega a verba, esconde a verba E é o povo o que vai apagar Luz 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 A grana da Petrobras É boa pra desviar É boa pra desviar É boa A grana da Petrobras É boa pra desviar É boa pra desviar É boa Se gritar, pega ladrão Só pra ninguém Quem paga por mensalão Quem paga por mensalão Então conta pra nós Quem paga por mensalão Dinheiro na cueca Quem paga por mensalão Quem paga por mensalão Dinheiro na cueca Quem grita, pega ladrão O piuí Lá vai o trem Segura na chupeta, meu bem E esse aqui Será que tem Conta na Suíça, meu bem E esse aí Será que tem Imóvel com laranja Meu bem, bem, bem E esse aqui Será que tem Esse ano vai declarar Os seus bens Fala, frota O que é que a gente vê Agora você fala Pra mim, tanto faz Diz aí Pra galera Em Brasília Quem que rouba mais Porra, todo mundo Aqui não sobra um Tamba que frota Que tá do nosso lado Bora usar o que cê faz de bom E vamos foder os deputados Foder os deputados Foder os deputados Foder os deputados Até os olhos bugar É Tia lindo pra viver Tia lindo pra viver Pra dona Marta Olhando pra dona Marta O que é que a gente vê Matinha vem trabalhar Que eu mando uma prosa Se tiver muita cansada hoje Relaxa e goza Relaxa e goza Que chama o Supa? Relaxa e goza Relaxa e goza É a vida E o pai gosta de goza Do pra viver Isso é feliciano Do pra viver Olhando feliciano O que é que a gente vê Meu amigo feliciano Essa ninguém amola Ficou mais bonito Depois cortou o cabelo Que era do beisola O cabelo que era do beisola Cadê o pastel? O cabelo que era do beisola O cabelo que é do beisola É aqui que a gente vê Do pra viver O dia lindo pra te ver O Bolsonaro Meu amigo Bolsonaro O que é que a gente vê Me diga Bolsonaro Responde bem contente É pior perder a eleição Ou ter o Jean Wyllys como parente Acalma, uma pra você Ei, Bolsonaro Ei, Bolsonaro Por favor, não me amola Se é a favor do amarmento Pode pegar na minha pistola Pegar na minha pistola Não abraxa Não adianta pegar na sua pistola Se ela não atira Vai, vai, vai Vai, vai, vai Mamando meu dinheiro gostosinho Vai, vai, vai Na tetinha do governo vai Vai, vai, vai Que eu também vou Vai no fogo de chão Ou à noite No madeiro Ei Dá pra gravar essa? Parabéns E você Eu quero dar Um baita de um estudo Pra vocês gravarem Obrigado E essa aqui dá pra gravar? Se gritar Você sabe que eu sou o cara Que denuncia os ladrões Sim, sim, sim Ladrão que der da ladrão É o meu, meu irmão Deputado que pega ladrão Deputado que pega ladrão Não, não Viadinho Então me desculpa Não, não É deputado que pega ladrão Irmão que pega ladrão Nossa, ele vê um soco no saco Elogiando o senhor Ele vê um soco no saco Fala, galerinha Curtiu o nosso vídeo E você também acha Que tem que sacanear Aqueles políticos que sacaneiam a gente Então dá aquele likezinho Recorde de like nesse vídeo, hein E compartilha Compartilha pra todo mundo Vem, é o seguinte, molecada A gente tá com a nossa turma Pagode do Ofenso É um show de morro no teatro Fazendo trote ao vivo Então dá essa moral Vá assistir a gente Contrata dinheiro Porque aqui é o quê? Se gritar Pega ladrão Vocês são dez Políticos são zero Se gritar Pega ladrão Ooooooo Não fica Ooooooo Ooooooo